Vou mostrar aí como que é o trânsito de Maringá por volta das 5 horas, 5, 6 horas da tarde Vou filmar um pouco aí pra ver como que tá o trânsito Vamos sentir lá no Rio de Janeiro do Borbagá Era o porto de 7km, no Maringá, quando pensava que o Maringá não era o ponteiro ou o porto de 7? Agora eu marquei, surpresa aqui Maringá, quando pensava que o Maringá não era o ponteiro ou o porto de 7? Aqui é a parada penha Puxo batissuda Chama aqui a rodovia da moda Shopping Atacadista Seasa, aeroporto, saída para Cucumorão Cucumorão, Cascavel Joa Oresta Já tá pensando que tá carregada já Quem tá descendo ali pro Catuaí já vai pegar um trânsito complicado já Vamos ver como que vai tá ali o Ponteiro Sul Vamos lá 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 O Turunçu também já está ficando daquele modelo Aqui o Tetran, Tetran de Maringá O Turunçu também está ficando daquele modelo O Turunçu também está ficando daquele modelo É um perigo de ser atropelado O Turunçu também está ficando daquele modelo 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 Está ficando daquele modelo Está bom O Turunçu também está ficando daquele modelo